Vambora comigo A vovó chegou Você tá achando que é buscar a Agatha? Vão lá pra você ver seu presente Olha lá, Donu Olha que a vovó trouxe pra você Uma casinha Dá a mesma com a avó de tia Dá a mesma com a avó de tia Você gostou? Você gostou? Aqui do outro lado Dá a mesma com a avó de tia